Sei que tu vais ouvir e dizer que sentir É melhor que calar e fugir Quando tu não estás ao pé de mim E quero, tenho mesmo que me abrir O resto doce leve do teu olhar sobre mim Tem sempre esse dom de me acalmar E de me fazer rir, mesmo sem querer Parece uns pantamentos a falar E a dizer Está tudo bem, eu já cheguei Hei, 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 hei E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Hás de ver, de vir por mim E aí, e aí, e aí, e aí Oh, adeus Ainda que tu possas demorar Há coisas que não vão nunca mudar Mas se eu fechar os olhos para te ver Hás de ver outra vez Está tudo bem, eu já cheguei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Hás de ver de vir por mim Ei, 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 ei Outra vez Ainda que tu possas demorar Há coisas que não vão nunca mudar Mas se eu fechar os olhos para te ver Hás de ver outra vez Ei, 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 ei Hás de ver de vir por mim Ei, 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 ei Outra vez Ei, 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 ei Hás de ver de vir por mim Ei, 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 ei Outra vez